Pra quem não conhece, essa daqui é a Bia É uma Bia que o nosso tem lá em casa É pau pra toda obra Tô indo na casa do meu amigo agora Que ele comprou uma moto de trilha E eu vou, lógico né, vou lá testar a bichinha Eu só queria saber por que que esse trem não anda Aí ó, olha, olha Pelo menos Pra passar uma 125 garupada Ó, quer ver? Reduzir, ué, um gasopor, não vai não Vai, vai, vai Tadinho dos caras, ó, ó, o broizinho Ficou pra trás, ó Já era É isso aí, peguei a moto dele lá agora Que moto doido, velho Isso aqui é uma Lander 2009 Preparada pra trilha Ai que delícia O problema é que ela tá sem o freio de trás Tô vindo aqui num lugar separado Vou ver se eu acho umas roupas pra pular Vamos ver se tem algum lugar pra dar um grau aqui Mas sem freio tá complicado Achei uma estrada aqui Vamos ver se anda esse negócio aqui Pô, mas tá muito moeado, ué Aí não tá não Onde eu tô, meu Deus Será que vai ter saído disso aqui? Ó, o pé ali tem que ir longe Acho que se não escorrega e já era Tá alto aqui, hein Olha lá Será que dá coragem aqui? A bunda tá saindo do lugar Ô, não vai cair, hein Nossa, vacilo O treinador tá enroscado Tá nada Eu sei que ele tá ruim Pega embalo Ó, agora ele vai cair Nossa, amarelou Acelera, pô Agora vamos ver o dono da moto Como é que vai ser Ah, ele já é diferente, ó Você é louco, tio Vai na outra lá mesmo e pula Aqui é perigoso Largura Olha esse lugar mal assombrado Credo, de noite Mas não vem aqui mesmo Parecendo um filme de terror Sabe aquela musiquinha que toca no fim Assim, no fundo Assim, ó Tô ouvindo desse jeito Sai fora Tô de volta aqui já Primeiro dia do ano Já vou fazer dietinha, alimentação Já tô com os ovos aqui Acabei de fazer o arroz Tô fazendo um bife E é isso aí Vamos focar Porque esse ano de 2019 Agora é ano de mudança E vamos fazer tudo que a gente tem vontade E tudo que a gente não fez no ano passado Terminando é que eu já vou comer Até daqui a pouco Já jantei Saí aqui a noite agora Pra dar uma olhada na cidade Como é que tá Se tem algum movimento Alguma coisa Mas pelo jeito Tá parado Não tem ninguém na rua Tudo morto Como é que eu me senti saudade Do vídeo passado Retrasado na verdade Que no passado Foi o que eu fiz De ano novo Esse vídeo retrasado agora Eu fiz o take Do meu celular Que eu esqueci a minha câmera Falando que minha mãe Foi pro Rio de Janeiro Passar a virada do ano lá Porém eu esqueci De pôr no vídeo depois Então E ela tá viajando Pro Rio de Janeiro E eu Nunca fiquei sem ela Entendeu? Mais de dois dias Geralmente quando eu saio Mas aí a gente ocupa a cabeça E agora que ela que saiu É muito complicado É muito ruim É chato Eu fico pensando nela o tempo todo Bate aquela saudade E amanhã ela chega Aí Eu vou matar a saudade Eu vou Eu tenho poços de caldas Pra buscar ela Ai como eu amo Minha mãe O jeito é partir Pra casa Dormir Amanhã Começa o ano Começa tudo de novo Acordar as seis horas Da manhã Pra ir pra academia Novamente E a tarde Buscar a minha mãe E a vida que segue Feliz dois mil e dezenove A cada um E é isso aí Já estamos em outro dia Agora Vou ver a minha mãe E o meu pai Tá indo lá buscar ela Meu pai Tá com saudade Mais dela Vai lá buscar a minha mãe Agora Também no poços de calda Na verdade Já está chegando Então acabamos de subir A serra aqui já Acabamos de chegar aqui Olha lá ela Olha lá ela Que bom Cheguei Cheguei Deu tudo certo Deu tudo certo Deu tudo certo Vou voltar lá de novo Gostou? Tá Que isso Que bom Então é Isso aí a gente chegou agora Vamos Só passar um pouco ali no shopping E já ir embora Fiquei com muita saudade Fiquei com muita saudade de você Eu acho que é Eu acho que é aqui que eu vi Vamos ver se ainda tem dele Não estou achando não Achei Tá lá do outro lado Aqui o bichão Olha o tamanho disso daqui Mudou embalagem Quase ser de Natal Olha que delícia 900 gramas de Yakult Qual que é o preço? 8 reais O preço está muito bom Ô pai Olha o tamanho Esse é bitelo Olha o tamanho, mãe 8 reais Olha essa sessão de carne Olha como é que já vem os frangos Olha o peitinho Que lindo Já vem filézinha Salsicha Olha o colchão mole Que lindo Que ele é Eu acho que eu vou levar Feito de frango Quase que está aqui o quilo Ué, está barato 9 reais Gente, vem no mercado Nem conhece direito As frutas que tem aqui Olha que você vê Isso aqui mesmo Nunca nem vi Não sei nem que fruta Que é essa Nossa É muita coisa aqui Mercado grande É bom Banana Olha que nunca vi Uma banana dessa aqui Crieto Negócio feio Como assim? Não entendi Acabamos de sair do shopping E agora Partiu casa Acabamos de chegar em casa Já 10 horas da noite Agora o que eu mais quero É dormir Eu também Dá um banho E amanhã tem mais Então até amanhã Se Deus quiser Mel, abre o presente Que a vó trouxe pra você Lá do Rio de Janeiro Abre O que será que tem aí Nossa Caraca Meu Olha O O tamanho desse Dois Três É Que fácil Olha Esse Que tamanho Olha Essa boneca Que linda A vó trouxe pra você Meu amor Olha Que sorriso Que O que é isso? Olha Esse Até o portão Retrato O que é isso? Que daqui Brim Beleza Beleza Aí É macho O ursinho Macho Mel Que você queria Nossa Aqui Você sabia que se apertar aqui ele mexe Melissa Olha Olha Ajuda ela Ajuda ela Ajuda ela Ajuda 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 Meu Deus Olha isso aqui Nossa Nossa Que bonito Que tanto Olha aqui Olha aqui Sem ter unha Tudo Você gostou? Agradece a vovó aqui na câmera Agradece Gostou de tudo? Gostou O que você gostou mais? Gostou Olha que gracinha Isso eu nunca tinha visto Gracinha mesmo Nada paga a alegria de uma criança Ainda tem gente Que maltrata Que abandona Você viu? A inocência A humildade de uma criança Deus abençoe a vida dela Abençoe a vida de todas as crianças Então é isso aí Já vou finalizando o vídeo aqui Para não ficar muito longo Quero agradecer a você Que assistiu até aqui Se não for inscrito Já se inscreve Deixa o like para nós Um beijo para as meninas Um abraço para os meninos É nóis Falou e fui